Olá, estamos mais uma vez aqui na Casa Bonita para um programa muito especial. O Bate-Papo hoje reúne grandes amigos que vão falar de diferentes assuntos. No primeiro bloco, converso com Francisco Chardong, Chicão Chardong, figura conhecida do agronegócio do Rio Grande do Sul. Ele que é o responsável na Farsul, inclusive, pelas feiras e exposições. E nós estamos nesse momento, naquele que é o maior momento do agronegócio gaúcho, a Expo Inter, maravilhosa, aberta esse final de semana em Esteio. Converso com ele sobre Expo Inter, sobre ópera gaúcha, sobre o lançamento do livro Agropecuária, do Alcice Showish, patrocinado pelo Senar, vários outros assuntos. No segundo bloco, converso com o meu querido Ricardo Giuliani, ele que é advogado, mas também é artista plástico. Está no Margues com a exposição Um Gaúcho, livro e quadros fantásticos. Para fechar o programa, o nosso Bate-Papo recebe, como sempre, Guaraci Andrade, jornalista que sabe tudo o que acontece em Porto Alegre. Fica com a gente, estamos no ar mais uma vez, junto com você, aqui na Casa Bonita. Casa Bonita, sofisticação em todos os estilos. Abro o programa recebendo o meu querido Francisco Chardon. Vou ter dificuldade de chamar ele de Francisco Chardon, afinal de contas, Chicão, seja muito bem-vindo, Chicão. Da mesma forma. Tudo bom? Diretor administrativo, coordenador da Farsul em Esteio, responsável pelas feiras e exposições que acontecem no Rio Grande do Sul. E agora a gente tem aí as feiras que vão realmente acontecer a partir de Esteio, porque Esteio marca o início do ano, apesar de ser agosto. É a partir de agora que começa a valer, Chicão. Sem dúvida nenhuma, a 40ª Expo Inter, ela abre as 32 feiras pós-Expo Inter, que vai acontecer no Rio Grande do Sul. As grandes feiras, dos grandes centros agropecuários, dos grandes municípios, o início é a Expo Inter. E por isso que essa Expo Inter a gente capricha bastante, principalmente na comercialização dos animais, que é o ponto forte das nossas exposições no interior, que vai ser sempre os preços do Esteio que vai ser praticado após a Expo Inter. Por isso que é importante esse momento da agropecuária do Rio Grande do Sul. Vai balizar. Que a Expo Inter, ao longo dos anos, foi 40 e nós temos 48 anos de exposições no Esteio. 41 Expo Inter e 7 não foram exposições regionais. E sempre, ainda hoje, a pecuária, o ovino, o bovino e o equino, é onde a gente mensura a grandiosidade daquela feira. A agricultura, ela entrou através de uma palavra mais moderna, que é o agronegócio. Nós tratamos sempre com uma agropecuária, mas sem dúvida nenhuma, o agronegócio é um momento diferenciado, que entrou com a agricultura forte, é o carro-chefe da nossa economia, mas mesmo assim, o brilho da Expo Inter é medido na nossa exposição dos animais. É verdade. Porque é interessante, a gente tinha aqui o Parque Exposições, aqui no Menino Deus. As pessoas não sabem, muitas vezes, a Expo Inter, hoje o que era a Expo Inter, na história, começou aqui. Onde hoje é a Secretaria da Agricultura, na Getúlio Vargas, ali era feita a feira. Ficou pequeno ali. Passaram para o Esteio em 69. Em 69, se passou lá para o Esteio. E aí é o seguinte, também lá em Esteio, o encantamento pelos animais. As crianças, adultos, pessoas da cidade que não conheciam os animais, se encantavam. Só que de um tempo para cá, o Parque de Máquinas, lá o Sindicato de Máquinas do Rio Grande do Sul, fez crescer realmente um outro lado da exposição. Até o lado que dá mais dinheiro, até, na bota lá. São 140 hectares, é a maior exposição a céu aberto da América do Sul. E hoje o Parque de Esteio é dividido em três setores, através de um convênio, um comodato, que o Cavalo criou numa área, o Simers em outra área, e a Farsou com a parte histórica do parque, que é a que tocou a nós. Então, essas três entidades, elas têm um convênio e são praticamente, ajudam a manter o Expo Inter. E nós, principalmente nesses 20, praticamente 30 dias agora, nós, é quem se responsabiliza por essa área diretamente com nós. Bom, a Expo Inter iniciou com muita cultura também, a Ópera Gaúcha, né, sábado, e também o lançamento do livro Agropecuária, Vocação Rio-Grandense de Todos os Tempos, escrito pelo grande Alci Chewish. Quer dizer, tem de tudo, tem agronegócio e tem cultura também em esteio. Esse livro foi um trabalho de dois anos. É um livro que todos os temas que tem aí, qualquer cultura, enfim, qualquer raça de animal, tem o passado e o presente. Ele mostra como começou e como está hoje. Então, é um livro que traz a história atualizada nos dias de hoje. Um livro fã por uma pessoa que conhece, teve um trabalho muito importante, o nosso grande líder, Esperotto, que já se foi, mas que, sem dúvida nenhuma, colaborou, foram colegas de faculdade. E, sem dúvida nenhuma, foi muito importante isso aí. As pessoas não lembram. Tanto Esperotto quanto Alci Chewish, médicos veterinários. Médicos veterinários. E eu, depois de 25 anos, é a primeira expoíntia que eu faço sem a liderança do nosso grande líder, que foi o Carlos de Varsísio Esperotto, é a primeira, mas já sob a batuta do doutor Gedeão agora. Está fazendo falta ainda do Esperotto. Não é que o Gedeão não ocupe o espaço, não. É outra questão, é diferente. É que Esperotto é uma marca. Esperotto ficou uma marca no Rio Grande do Sul, uma marca do agronegócio. Se fala em agronegócio, se fala em problemas de agricultura, sempre vem aquela marca Esperotto. Então, ele foge de ser uma liderança. É uma marca, assim como chega em qualquer lugar e me dá uma brama gelada. Tu chega em uma farmácia e me dá uma gilete, que é uma marca, o Esperotto virou uma marca no Rio Grande. É verdade. Mais ou menos, não querendo comparar, mas é uma comparação certa. Não, mas é verdade, é verdade, é verdade. Porque realmente era uma referência de todos nós. Sem dúvida nenhuma. E uma figura que nunca fugiu da polêmica. Não, não. Então, se posicionava, sempre teve uma posição muito forte. Foi um... Deixou o nome dele na história, realmente. E todos aqueles que viveram, como eu tive a felicidade, foi um ensinamento muito importante. Um ensinamento, ele... Era uma pessoa fantástica. Bom, a gente tem uma situação nesse ano que é a volta das aves. As crianças, então, andam lá pelo parque encantadas, porque podem ver os diferentes animais. E essa volta das aves, ela criou uma certa polêmica, Felipe, que alguns colegas teus colocaram que tinha aumentado o número de animais de argola. Mas não é que aumentou aqui um tolo de 800 quilos e um passarinho numa gaiola, os dois são de argola. Então, aumentou 1.400 animais, mas não aumentou em bovinos, aumentou em pássaros e aves. Tem uma piada... Não é piada, tá? Não é piada. Não, não, não é piada. Eu vou te contar um negócio, que é Cláudio Moreto, Luciano Kleckner e Felipe Vieira, na Rádio Gaúcha, na década de 1990, nós tínhamos os nossos repórteres que cobriam o agronegócio, brilhantemente, sabiam tudo de agronegócio. Mas Expo Inter sempre exige que mais repórteres vão para esteio. E todo mundo queria ir para esteio. Ah, que legal, Expo Inter. Aí, de um ano que a gente tinha tanto repórter querendo ir para esteio, que a gente resolveu fazer um teste. Quantos Uberes têm uma vaca? Quero te dizer o seguinte, os repórteres da cidade, escola filha, ninguém acertou. Aí nós fizemos um cursinho rápido lá disso tempo. E agora deu essa confusão. Animal de argola, animal... O que é que aumentou? Aí eu disse, não, vai falar. Vai aumentar uma coisa que vai ser fantástica. Sabe que também tem uma outra história que dá para contar na Globo, no Globo Rural. Uma vez foram fazer uma matéria de gado. E aí pegou um editor que não tinha a menor ideia da diferença de holandês para Nelore, de Nelore para Angus, não tinha a menor ideia. E aí fazia referência lá, o gado e tal. E aí tinha lá, não lembro qual era especificamente, vamos dizer que fosse Nelore. E o sujeito botou Angus. E aí o pessoal do Angus ligou, olha, vocês estão referendendo. Tem diferença? Claro que tem diferença. Por isso vai a esteio, né? Vai a esteio conhecer, charolês, vai a esteio conhecer as nossas raças sintéticas, as nossas raças que foram trazidas de fora, o que já está se criando no Rio Grande do Sul, né? E ontem também nessa abertura, essa ópera gaúcha que foi apresentada, também um trabalho muito bom, um trabalho que mostra também a evolução de vários temas, a evolução das raças que formaram o Rio Grande, das imigrações, enfim, do índio, do negro. Aquilo foi uma coisa muito bonita, a ópera gaúcha feita por artistas nossos, que sem dúvida nenhuma merece o nosso aplauso. É, não. É a junção de tudo o que acontece em esteio. O que a gente está se pensando em termos de negócios em esteio esse ano? É um momento bom para se fazer negócio nessas coisas? Nós estamos atravessando uma certa crise na pecuária, na agricultura, a soja que está bombando, os outros grãos também estão com dificuldade, mas o esteio tem uma magia de superar as crises. Ele tem uma força magnética tão forte que ele supera as crises e dá uma injeção na veia do setor produtivo, que a partir de esteio as coisas melhoram sempre. Então, tem esse lado místico, mas é um místico muito forte. E a pecuária mesmo, que hoje o grande negócio da pecuária é a exportação do gado em pé para a Turquia, hoje o famoso terneiro boludo, que muita gente não entende. A gente chama terneiro boludo e é um terneiro inteiro, que não é castrado. E eles compram só esse terneiro, é o grande mote hoje. Então, para se ter terneiro tem que ter uma fêmea. Então, o negócio dos rústicos, do gado de rústico, é aquele gado que vem num dia, é vendido no outro e vai embora. Porque o gado de argola, como a gente chama, esse tem que ficar praticamente 15 dias fora de casa. E é um custo muito alto. Dá quase 3 mil reais por animal. Esses 15 dias fora da cabanha, entre viagens, exames. Hoje o Ministério do Trabalho não deixa mais o cabanheiro dormir junto dos animais. Então, tem que ter um dormitório especial. Na alimentação, começou aquela polêmica do churrasco, para liberar de novo. Então, cada vez mais as condições... A polêmica do churrasco de tonel na Expo Inter me surpreendeu, Chico. Não, é porque realmente ali houve uma... Mas eu só vou terminar de próxima ação do churrasco. Então, os animais de argola reduziram os números. Porque aí o que acontece? As grandes cabanhas do Rio Grande, ela traz ali um mostruário. Traz um touro, três ventres, que o touro desse de argola é um touro que não pode comprar e largar campo. Ele é um touro especializado para coletar semi, para vender o semi. Então, os rústicos não rústicos, são animais prontos a negociar. Então, eles são durante a semana, todos os dias tem o remate de uma cabanha, de uma raça. De uma raça. E esse de argola, pela parte econômica, é por isso que reduziu. Mas o problema do churrasco é que nas ovelhas, pode fazer o churrasco no corredor central. E nas duas pontas, o que não pode é entre... Que é um metro, você botar uma assadeira num metro, tendo ovelha de um lado, ovelha do outro. E um metro com uma pessoa, uma senhora com um vestido, um homem de bombaixa bem larga, o fogo dá. Aí é diferente. Mas tudo vira polêmico. Mas jamais trancaram o churrasco. Não, mas não era para virar polêmico. Não era para virar polêmico. Foi só uma arma ali que... O pessoal gosta de uma polêmica. Mas nem tem dúvida. Mas não é, mas está solucionado já. Que houve, a partir do episódio da Kiss, que houve uma mudança... Claro, e necessária. E necessária, mas é necessária, mas que ela tinha que ser um pouco menos burocrática. É um pouco menos burocrática. É importante que quando fizesse um checklisting do PCCI, dessem tudo num checklisting. Precisa tudo isso aqui, o dia que viesse fazer a revela. Eu fiz todos os itens, estão aqui. Mas isso, lamentavelmente, muitas vezes, aí no dia que vem receber, parte para um segundo checklist, parte para um terceiro. Então, o importante é que os bombeiros fizessem o trabalho deles. Eu acho importante, mas que eles fizessem um checklisting, olha, é isso aqui. Não sempre ficando alguma coisinha para trás. Essa é a grande dificuldade. Mas também foi tudo superado. Ah, não, foi superado. E eles entenderam, e tem que entender. E temos churrasco. Tem churrasco, não. Não tem problema nenhum. Não, pode. Não tem problema. Olha, o pessoal que vendia as carnes estava preocupado. E nós que circulamos ali por isso também, porque é bom parar de fazer um churrasquinho assim de canto ali, né? Não tem problema. Isso aí, barra. Seja mais que era na nossa ovelha, a maioria traz os cordeiros de casa para onde para fazer ali, um cordeirinho novo. Não, aí não. Nós íamos perder esse churrasco todo. Não, não. Não ia poder. Me diz o seguinte, comercialização. Você está imaginando... Comercialização, estão me esperando os animais, o rústico vai ser o ponto alto. Além do cavalo crioulo, que é o carro-chefe da economia, só com o cavalo crioulo, ele tem um certo detalhe, que muitas vezes a pessoa pode também não absorver a realidade. O cavalo crioulo hoje está muito fora da mão do produtor. São empresários que estão aplicando no cavalo crioulo hoje, que eu chamo dois bolsos. Então, o cavalo crioulo, o produtor rural, aquele, já não é tão... Divide quase hoje, 50% é produtor rural, 50% são pessoas que estão, que pelo movimento econômico do cavalo crioulo, estão empregando no cavalo crioulo um certo... Então, isso aí modifica um pouco, porque é um... Eu vou dizer que é uma coisa que não é barato lidar com o cavalo crioulo. Sim. É uma raça... Uma raça... ... que exige muito cuidado. E, então, por isso que eu... Até não é tão cuidado, mas para preparar o animal... Mas o negócio... Mas o negócio... Mas o 101 é o grande carro-chefe da nossa... Hoje, da festividade esteia, o carro criou o primeiro domingo, o freio de ouro, isso aí é... Hoje é uma coisa que vai além fronteiras, vem o Brasil inteiro estar ali. É verdade. Chicão, não é o nosso assunto aqui, mas máquinas... Máquinas, sem dúvida nenhuma, a vitrine de tecnologia das máquinas é fantástica. Agricultura de precisão cada vez mais crescendo, exigindo usar conhecimento para ser operador dessas máquinas. Por isso que o nosso cenário, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que faz parte do Sistema Varsul, é muito importante na preparação dos operadores, porque hoje tem tratores, coletadeiras, semeadeiras que um leigo não pode mais lidar. As pessoas não têm ideia. É uma coisa fantástica. Do que é a tecnologia embarcada hoje em uma máquina. E a gente ainda tem operadores, mas na próxima década... Está se terminando. Na próxima década, com certeza, as lavouras do Rio Grande do Sul, de todo o Brasil, no que se refere a grandes lavouras de soja, por exemplo, as máquinas serão operadas via satélite, com GPS. Isso que a gente está vendo aí nos carros, aí com o Google Car, isso aí... O aspecto social é importante que áreas pequenas que a gente tinha, muitas vezes, 100 hectares, 80 hectares, não tinha como tu ficar com um filho na propriedade, porque a renda que essa propriedade dá, com o advento da soja e outras culturas na integração, hoje tu consegue, um filho teu tira uma faculdade e tu consegue esse filho operar as máquinas pelo conhecimento e com isso a renda das propriedades está conseguindo segurar as gerações dentro da propriedade, não precisa haver tanto esse êxodo. Isso é um dos pontos também que é importante, essa mão de obra, uma especialidade da própria casa. Então, as famílias hoje, como é nos Estados Unidos, que a gente é um exemplo maior, muitas vezes é o pai e o filho tocando uma propriedade, no Rio Grande do Sul nós começamos a ter esse momento em função do novo momento da agricultura de precisão, que a gente chama. E as pessoas não têm ideia também do custo de uma máquina dessas, são máquinas caras, mas que, com essa tecnologia embarcada de GPS... Sem dúvida, hein? Adão, quando tu vai trabalhando hoje numa semeadeira, ela já mostra quando tem que mais adubo, menos adubo, o GPS mostra o que tu tá colhendo num hectare, o que tu tá colhendo aqui, qual é a variedade, ele te dá um mapa... Como é que tá o terreno... Como é que tá o terreno... Não tem mais o desperdício, não tem mais nada. Aquilo já mostra praticamente, faz uma colheta na hora que eu tenho o resultado. Isso encanta as pessoas da cidade, né? Ah, não tem dúvida nenhuma. Isso encanta todo mundo que vai a esteio. Só que é um custo muito alto, o custo de produção hoje da agricultura tá... Porque todo produto é em dólar, com esse dólar hoje a 4,10, por exemplo, tu faz, vende uma soja a 80, mas quando tu vai fazer a nova safra, esse dinheiro já foi embora, então ele não... Então tem que ter um certo cuidado hoje, porque a gestão hoje, sem gestão, na P4 tu pode ser patrão ausente, na agricultura tu não pode ser patrão ausente. Eu acredito que tudo tem hora. Qual o número de pessoas, a expectativa do número de pessoas ao longo dessa semana em esteio? Ah, pra te dar esse número é meio complicado, mas eu acho que vai bater o ano passado pelo desfile político que vai ter no esteio. Vai ser uma grande passarela dos candidatos a governador, a deputado federal, a presidente da república, isso aí vai movimentar o esteio, eu acho que é bom isso aí, porque vai ser um momento de uma reflexão, pra eles poderem ver o trabalho, o que nós estamos fazendo, e a hora de nós também reivindicarmos alguma coisa pelo exemplo ali presente. Então, vai ser um convívio com todas as matizes partidárias, enfim, a Farsul não tem o cabresto atado com nenhum partido político, a Farsul, nosso partido é o produtor rural do Sul, mas nós temos condições de dialogar, condições de tratar todos iguais, mas eu tenho certeza que o grande movimento este ano vai ser o desfile político, já tem vários pré-candidatos a presidente da república, governador, marcando já visitas. Todos devem, dos candidatos ao governo do estado, todos devem passar por esteio, dos candidatos à presidência da república, o Alckmin e o Bolsonaro, mas também com o sucesso, todo mundo deve descer. Todos vão, sem dúvida nenhuma. Não, porque não vão perder um palco nisso. Não, ali é um, por isso que eu acho que o movimento vai crescer, em público vai crescer em função disso aí. Você acha que eles vão acabar traindo gente? Ah, nem tem dúvida, porque as comitivas que vêm junto, isso eu... Sem dúvida nenhuma isso aí, dá mão de obra para quem vai receber. E, às vezes, tem que montar todo um esquema especial. Ah, não, não, é fácil. Quantas mil pessoas, assim? Se for tempo bom, é uma situação, se for tempo ruim, é outra, mas dá para pensar em mais de 500 mil pessoas, com certeza. Tranquilamente. Pode chegar a um milhão. Porque ela começou, olha, hoje, se tu for no parque, hoje o movimento do parque é impressionante, na quinta-feira, sexta, sábado, hoje já, tu vai lá de noite, tá bombando e a nossa calçada fama lá, que é o Boulevard, também, tá um movimento fantástico nas associações, tá muito bonito aquela parte social. O Cavalo Crioulo também, à noite, também tem o seu setor, enfim, tem um festival de queijo, de novo vai ter aquele, que eles chamam o Pub do Queijo ali, o Pavo do Queijo, ou como local novo, ano passado foi um sucesso, esse ano está maior um pouco, vários restaurantes, enfim, eu acho que, sem dúvida nenhuma, o cidadão urbano tem lá muita coisa, muitas casas importantes dessa parte de pilxa, de botas, tá lá, bota malacara, não estou falando propaganda, mas tá lá aquele nosso amigo do... Eu só, tu acha que eu devia ter vindo piochado para fazer essa entrevista contigo? Não, não, não. Eu fico bem de piocha. Tranquilo, não. Não, mas eu fico bem. Não, tá dizendo. Eu fico bem, eu me piocho bem, não vai nessa. Eu uso bombacha direto, gosto muito da bombacha, mas é que a gente também tem ocasiões que, muitas vezes, depende como é que é a ocasião, mas, de um modo geral, a bombacha, hoje é um traje oficial, não tem mais aquela coisa. Quando eu estava na faculdade, em Porto Alegre, uns anos atrás, saia na rua de bombacha, saia de uma comitiva atrás, olhando, hoje tu vai no Teatro São Pedro às 10 da noite, tem gente com mateira, tomando chimarrão às 10 da noite, então o mate, por exemplo, para mim, hoje virou um, o mate hoje é uma moda, porque tem gente que toma mate às 24 horas do dia, isso virou moda, tanto que hoje o problema da erva mate está cada vez mais, o problema da matéria prima da erva mate está com problema, já tem muita mistura, porque realmente a demanda da erva hoje é uma coisa fantástica, a produção de coisas, por exemplo. Tu toma mate só pela manhã? Eu estou no mate de manhã, escutando a tua antiga filha. Estou escutando o Mendelssock. Mendelssock, dá 5 às 8, aí eu passo para outra estação. Tu passa para Gaúcha, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Até às 8 eu moro em Mendelssock, às 8 em diante eu mudo. Aí vai procurando. Vou procurando. Fiel, grande Rogério, né? Não, não, Rogério eu sou fiel. O grande Rogério. Chicão, obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço. Sucesso na Expo Inter, parabéns por tudo que vocês já organizaram até aqui. Em termos de esteio. A gente espera que seja uma belíssima semana. Até o próximo domingo as pessoas podem visitar. Mas sucesso mesmo, né? Porque afinal de contas, quem for a esteio vai ver o melhor da genética produzida no Rio Grande do Sul, na questão dos animais. O melhor das máquinas, no parque de máquinas. O melhor do que a gente produz no Rio Grande do Sul, passa por esteio ao longo da semana. E é importante também um aspecto, que para mim é muito importante, que o grande ex do rural do Rio Grande do Sul ficou na Grande Porto Alegre. E durante a Expo Inter, as pessoas que são oriundas do meio rural, que foram campeiros, peões lá, eles botam a sua bomba, chamam a sua alpargata, bateram e vão conviver no esteio o seu passado. Isso para mim é uma coisa fantástica, essa mistura que tem dos interioranos morando aqui na Grande Porto Alegre e vão junto no esteio relembrar aquele passado que é tão bom para quem viveu no campo e nunca esquece. Querido, obrigado pela presença. Vai, eu quero agradecer. Obrigado mesmo. Conversei com o Francisco Chardon da Farsul nesse bloco. No próximo bloco a gente continua falando sobre gaúchos. Um Gaúcho, a exposição que está no Mags, do Ricardo Giuliani. Voltamos em instantes aqui no Bate-Papo. Participe da Campanha do Agasalho, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Meu convidado desse bloco é Ricardo Giuliani, advogado e há algum tempo já deve ser tratado como artista plástico, porque afinal de contas está realizando exposições no Mags, já fez outras individuais, inclusive tem uma em Campo Grande que a gente vai conversar e fez uma no Senado da República. Ricardo Giuliani, prazer te ter aqui, obrigado pela presença. Sabe que o teu convite é uma convocação. Um Gaúcho, exposição e livro, inclusive. Por que Um Gaúcho? Um Gaúcho. Livro apresentado pelo Dilan Camargo. Grande Dilan. Grande Dilan, poeta, escritor, coração, estupendo. E Um Gaúcho, ele nasce exatamente do artigo indefinido. Um, este Um poderá ser o Gaúcho histórico, ele poderá ser o Gaúcho folclórico ou ele poderá ser o narrador, eu, Gaúcho. A ideia do livro é exatamente produzir esta reflexão, convocando ao leitor a um posicionamento naquele locus que ele entende adequado para se posicionar. E numa quadra histórica, onde o folclore tomou de assalto o lugar da história e, portanto, o futuro começa a ser comprometido por conta disso, eu resolvi fazer, como diria lá na minha terra, dar esta indicada. Não custa nada conversarmos sobre o Gaúcho sem brigarmos. Não custa nada exercer a minha arrogância de simplesmente opinar. Setembro está chegando. Está chegando. Grande José Martí. Foi coincidência, assim, agosto, já pré-setembro, pré-discussão de 20 de setembro, sirvam nossas façanhas, ou tu pensou nisso também? Quando eu fui convidado pelo Margues, que é uma honraria poder expor no Templo das Artes do Rio Grande do Sul, é único para mim, algumas datas foram oferecidas. E nós escolhemos setembro exatamente para isso. Porque eu tenho o grande José Martí, poeta cubano, que na atual história é importante avisar que ele morreu antes, ou seja, lá no século XIX, porque ele só é cubano, nasceu em Cuba. Não é comuna. É um grande poeta. E não cria confusão. Não cria confusão com os próprios. Ele não estava em Cierra Baeta, é pré-Cierra Baeta. O pobre José Martí, grande jornalista, só poetou. E ele dizia, o tamanho do povo se mede pela capacidade que ele tem de marcar datas para comemorar a matança entre eles. E nós temos uma data para comemorar a matança entre nós. Ela é 20 de setembro. Você resolveu indicar mesmo, é isso? Eu resolvi só indicar, mas eu estou indicando de uma maneira muito arrogante, entendeu? Qual é a arrogância? Eu vou opinar, eu não quero convencer ninguém. A arrogância de hoje em dia é poder opinar. Porque as pretensões... Ainda bem, nós tiraram esse direito, né? Exato. Porque hoje, na nossa quadra histórica, as pessoas não conversam mais com a pretensão de trocar ideias. Elas conversam com a pretensão de convencer o outro. Não é a terceira vez que você usa o termo, delimita a quadra histórica. Você está falando de 25 anos, você está falando do momento fechado, com essa velocidade que a gente tem, que ciclo é esse? É a idade mídia. Eu tenho uma... Minha tese de doutorado, ela vai trabalhar essa questão. Eu acredito que nós estamos num outro patamar de desenvolvimento histórico. Não é que o Habermas, ele vai falar que é a terceira mudança estrutural na esfera pública e que se dá pela mídia. E a mídia, ela tem que ser lida de forma ampla, onde pega redes sociais e, fundamentalmente, a mídia institucionalizada, vocês. Que, aos poucos, estão perdendo a capacidade de interdição do debate, né? Por conta de uma absoluta abertura de espaço à imbecilidade e à estupidez, que, diria Humberto Eco, as mídias sociais permitem. Se dava as redes sociais muito. As redes sociais permitem. As redes sociais atropelaram esse debate. Completamente. É o mundo da irresponsabilidade. Eu tenho dito isso, eu sou um amante do rádio, né? Porque não há nada mais democrático que o rádio. Um clique, troca de opinião e deu para a bola. Mas há aquele que interdita. Interdita no sentido de dialoga, no sentido de provoca a verdade factual. Então, o quadro histórico é a quadra da idade mídia, que começa também a ocupar um espaço que era de uma institucionalidade estatal, que terminou. Nós vivemos no Supremo Tribunal Federal, que decide, inclusive, sobre essa obra minha aqui. Vou mostrar para vocês, depois vocês vão lá no museu para ver, que é a Rinha, Rinha de Galo, o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre isso. Vocês acreditam? A Rinha de Galo era uma questão para chegar ao Supremo, que deveria ser um tribunal constitucional? Mas, evidente, há um erro enorme na própria concepção institucional brasileira. Se vocês verificarem, a minha obra, não é porque a minha obra eu tenho esse defeito, eu adoro o que eu faço, mas ela é uma narrativa. Ela é uma narrativa configurativa. Ela conta uma história. Ela vai para o Gaúcho a pé. Ela vai para o Arrabaldes da cidade. Ela vai para as estruturas de mediação que civilizam. As estruturas de mediação que civilizam são as estruturas estatais. Dentre elas, o guardião do pacto nacional. Quem guarda o pacto nacional? Esse que julga sobre a Rinha de Galo, pílula para câncer, se nós vamos poder botar satélite na coisa. E vejam mais! Esse que diz que povo é esse povo. Porque até em quem votar, nós dependemos de uma estrutura que não é a nossa, que nós não sufragamos. Veja, isso constitui uma certa identidade. O tema um gaúcho, ele incide sobre a questão identitária. Percebe o seguinte, Felipe, só para amarrar. O mítico, ele constrói civilizações e afirma civilizações. Está aí a mitologia grega. Está aí toda a psicanálise junguiana. Ela é constituída em cima do mítico. O místico, ele opera com crença. Esse S muda tudo. Esse S muda o mundo. Então, o diálogo de um gaúcho é o diálogo entre o mítico e o místico. Você foi buscar isso lá no Ciro Martins? Fundamentalmente, Ciro Martins, por duas razões especialíssimas. A primeira delas é meu conterrâneo. A segunda delas, um intelectual de altíssima densidade e dono de uma literatura que, infelizmente, está esquecida. Como está esquecida a literatura de Alcides Maia, Darcy Azambuja. Só para fechar nessa questão, porque você já citou, acho que, não citou a trilogia, mas já falou Gaúcho a pé. Nós estamos esquecendo isso. Nós estamos deixando de lado. Nós abandonamos. Nós abandonamos. Abandonamos. Mas é pior do que isso, Felipe. A trilogia do Gaúcho a pé é uma definição estabelecida de forma editorial, muitos anos após a sua escrita. Sem rumo, foi escrito em 1937. E assim o Ciro tem dezenas de obras, entre contos, entre romances e etc. Então, o Gaúcho a pé, esta trilogia, é o gaúcho desgarrado do Sérgio Nappi. É o gaúcho contado pelo Darcy Azambuja. É o daúcho contado por Rivadávia Severo. Somos nós que nos enxergamos nas ruas das cidades e embaixo das pontes. Nesse caso, vem aí o gaúcho herói de setembro. Que é o Centauro da Pampa. E é uma injustiça que se faz com os fundadores do MTG. Isso que eu quero que os bacudos entendam. O MTG não é isso que está aí. Ah, não querem acreditar no Juliane? Não precisa acreditar no Juliane. Acredita no Barbosa Lessa. E vou contar para vocês, a obra é bem filhinha. Não precisa muito tempo para ela. Chama-se Nativismo. É uma obra maravilhosa. Que mostra o que Simões Lopes Neto dizia em 1890. Precisamos construir a nossa tradição, o nosso folclore. Por quê? Simões Lopes Neto, parceiro de José Martins, não comunista. Para resistir ao imperialismo americano. Para, por sinal, tanto Simões Lopes Neto quanto Barbosa Lessa, é bom revisitar os clássicos gaúchos. Sempre. Tá? E agora, não nessa linha, mas lembrando do Dionélio. Dionélio Machado. Meu conterrâneo quaraense. É, esses dias eu conversava com o Mário Sérgio Cortella, que ficou encantado ao descobrir o Dionélio. Foi encantado. Ele disse, é atualíssimo, é brilhante. O louco do cativo. E é uma coisa, e a gente revisita pouco, o Davi Coimbra esteve comigo aqui, o filho do Davi estava lendo agora O Tempo e o Vento. O Tempo e o Vento. Está lendo o Érico. O grande Érico Veríssimo. E a gente fica pensando muito assim no romance da semana, do New York Times, o que é moda no planeta e tanta coisa boa para se ler aqui. Que tem que se ler até para se ter essa base cultural. Mas é uma pena, Felipe, a questão da... o mundo livreiro é um mundo em crise. É uma pena isso, sabe? E eu sempre digo o seguinte, essa saga nacional construída como a Saga do Gaúcho, ela é produto desta literatura primorosa que nós temos aqui. Com certeza. Deixa eu só fazer outro corte aqui, porque a entrevista tem que ser rápida, aquele negócio. Tu é conhecido como advogado. Sim. A tua matriz é advogado. Sim. Há quanto tempo tu foi lá e disse assim, eu sei pintar alguma coisa, eu sei fazer um traço. A gente está aqui com o Bento aqui, grande, também artista plástico aqui nos emoldurando. Quanto tempo tu foi, te descobriu enquanto artista? Uma vez eu dei uma entrevista para uma coluna chamada Lado B. E no fim da entrevista eu disse para o cara, você percebeu que o meu lado B é a advocacia? O teu lado B era a advocacia? O meu lado B é a advocacia. Eu ganhei festival de música em 1983. A minha origem nesse diálogo com a arte era a música. Ela vem de 83. Em 92, eu ganhei para o Projeto Cantares, em Santo Ângelo. Em Santo Ângelo. É a música do Camarguinho, Milonga do Tio Juvencio. Toquei na Califórnia, toquei em Cochilha, toquei em uma série de festivais. Adorava isso e adoro. Depois eu montei uma banda. Quando eu terminei meu doutorado, fizemos uma banda, Sociedade Anônima, Pink Floyd, Rock'n'Roll. Em 92, fui finalista do Açorianos de Literatura, com um livro de contos. Mas o meu pai resolveu morrer em 2012. Quando o pai resolve morrer, rapaz, eu disse, chega, deu. Tudo que eu fiz eu vou refazer. Parei, inclusive, de advogar. E como eu sou um cara que tem muita dificuldade de fazer nada, em que pede fazer nada seja bom, eu peguei umas tintas da minha mãe e comecei a ver o que saía naquilo ali. E gostei muito do resultado. Gostei muito desse resultado. Não era muito o ócio criativo, então, mas era alguma coisa por aí. Eu vou te dizer que eu substituí o Rivotril pelas telas e pela tinta. Entendeu? E pelo meu glorioso colorado. E tu sabes, olha que coincidência, a primeira vez que eu mostrei um quadro meu em público foi no Museu de Artes do Rio Grande do Sul. Há exatos quatro anos atrás. Uma coletiva. Numa coletiva. Uma obra que hoje faz parte do acervo do museu. E hoje eu faço uma individual, quatro anos após. Então, em 2012, tu volta, tu vai para as telas. Isso, ali eu comecei a desenhar. Eu nunca tinha desenhado nada. Nessa época, tu estava fazendo arquitetura? Nessa época, eu já estava estudando arquitetura. Comecei a estudar arquitetura. O objetivo, no fundo da arquitetura, era... Era fugir do direito o mais rápido possível. Tá. Porque eu já antevia isso que está acontecendo. Tá, mas na arquitetura, tu queria construir casas, desenhar casas... Ou tu já estava olhando assim, não, eu quero realmente estudar espaço e... Não, não, não. Quando eu fui para a arquitetura, eu fui por uma razão muito singela. O direito e a arquitetura são muito parecidos. No quê? Nas suas normativas. A arquitetura inclui ou exclui pela escala. Quando tu chega no Palácio Monumental, tu tira o povo lá de dentro. Quando tu cria aquela casa espetacular, tu tira o povo ali de dentro. Quando tu gera a porta aberta, a curva, o abraço, como, por exemplo, faz o Vaticano. Ele abraça, né? São dois grandes braços. Ele acolhe. A arquitetura tem normativas de inclusão e de exclusão. O direito é a mesma coisa, só que ele inclui ou exclui pela violência. Só que houve um tempo em que nós excluímos e incluímos pela violência sofisticada. Weberiana. Hoje é por esta coisa vagabunda e medíocre que se transformou naquele que é do concurso. Como a arquitetura, em certa medida, que nos transformamos em grandes cubos. Se tu vai nas grandes parques, vai em Ipanema, por exemplo, é uma tristeza para ver o que se faz ali em termos arquitetônicos, com arquitetos como temos, Artigas, Niemeyer, etc, etc, etc. O direito terminou. Então, quando eu for para a arquitetura, eu digo, não, eu quero outras normativas. É aqui que eu quero. Eu já desenhava, já tinha... A minha pretensão era fugir do direito. Mas a crise me pegou pelo meio. E como eu só sei advogar, eu fui obrigado a voltar a advogar. E como eu sou um cara muito felizardo, eu sou um cara de muita sorte, os meus clientes me redescobriram e de lá para cá continuam fazendo comer. Mas hoje dá para dizer o seguinte, o teu trabalho no direito é uma boutique, naquele sentido. Tu vai lá, mais pareceres, pequenas causas. Não, não, tem muito mito a meu respeito. Eu virei em um escritóriozinho do interior em Porto Alegre. Eu faço separação, eu faço sucessão, eu não quero mais as grandes causas. Juliane, tu é isso, tu é aquilo. Sim, eu advoguei para o Debreche 12 anos, nunca perdi uma ação. Não tem problema, isso me orgulha. Mas hoje eu sou um escritório do interior, encravado no interior, que tem dentro de Porto Alegre. É o caminho dos antiquários. Pois é, nos interiores mais bonitos de Porto Alegre, tu está no caminho dos antiquários, é no centro histórico. Eu chego no escritório, do lado tem sapateiro, na frente tem a costureira, tem a padaria ali do lado, nós vizinhos nos relacionamos todos e quem sou eu? O advogado do interior, que advogo para comer, que me entristeço quando vou ao tribunal, porque a mediocridade virou topo. Isso é uma pena. Eu sou apaixonado pelo direito, por isso me indigna, entendeu? Advogo porque eu preciso comer. Se pudesse não advogar, com certeza não advogaria mais. Isso é triste para mim. As artes plásticas ainda não estão te dando ainda o suficiente... Não. Nós artistas somos pedintes, Felipe. Eu quero te dizer assim, nós, quando pedimos um auxílio, nos pedem incentivos fiscais em troca. Sabe, é uma pena isso. Agora, eu sou um felizardo. Nesta exposição, muitos empresários, amigos meus, auxiliaram sem pedir absolutamente nada em troca. É isso que a nossa cultura precisa, sabe? Quem for ao Marcos, vai ver aquarela, vai ver acrílico, vai ver todas as técnicas, que técnicas tu usou, tudo. Tudo, tudo. Tem, por exemplo, Boa Aventura 1, que é a cidade de Ciro Martins, a minha aquarela. É uma acrílica sobre tela e a tela tem 10 metros por 1,70. Na frente de Boa Aventura 1, temos Boa Aventura 2, que são painéis de 8 metros por 2, trabalhado com street art, spray. Se tu chegares no vértice da sala, tu vai encontrar uma instalação. Ou seja, tem a modernidade do spray nessa construção toda. É uma exposição de arte contemporânea. Se tu chegares na segunda sala, tu vai encontrar aquarela, tu vai encontrar uma outra, uma escultura que eu tenho, chama-se Injusta, já foi mostrada nos 100 anos de Duchamp, que mostra esse tema da justiça, com dois pinicos, os pés pelas mãos, o lixo posto no entorno e o dinheiro pendendo e a lei sendo submetida a essa... O direito, aí é o direito de novo. E aí vamos falar daquilo que nós conhecemos. Eu tenho uns troféuzinhos lá em casa com tacos de golfe. A cabeça é um drive e os braços são dois ferros. Elitizada, afastada da vida, entendeu? Podre, cheio de pessoazinhas tentando se salvar. Então, como eu sou um autodidata, eu tenho essa liberdade, entendeu? Sou um autodidata estudioso. Exatamente. Tu é autodidata, não é? Totalmente. Eu nunca tinha feito whisky na minha vida. Mas eu sou um amante da crítica. Quanto mais me criticam, melhor para mim. Quem me critica me ajuda a crescer. Antes que a gente volte para fechar, porque a gente tem que dar as informações de serviço aí da exposição no Marx, tu está expondo no Marco, em Campo Grande, uma exposição que passou pelo Senado, que é uma exposição que você concorre, inclusive, com o Edital, nesse caso. É uma edital pública, uma seleção por concurso público. É uma comissão curatorial formada de pessoas da universidade. Ou seja... Eu fui honrado. Quando eu cheguei no Marco, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que inveja! Que inveja! 4 mil metros de área construída o Museu de Artes Contemporânea do Mato Grosso do Sul. E eu, honrado para expor no salão principal. É extraordinário. Feliz da vida. Estou muito feliz. Estou com duas obras em uma exposição chamada Futurama, no Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, na Casa de Cultura Marquintana, no sexto andar. São duas obras grandes. O Filho Morto, que não é do Cândido. É uma acrílica sobre tela com caneta posca. E depois eu tenho um nanquim sobre tela, que é uma face triste. Estou com obra na Casa Cor, com desenhos e tal. Eu quero te dizer o seguinte, esse é um agosto que está rendendo. Eu só espero sobreviver fisicamente, porque artista é assim, né? Quanto tempo... Como é que você está dividindo o teu dia entre artes e ir atrás do prato de comida lá com o escritório de advocacia do interior e em plena Porto Alegre? Eu divido mais ou menos assim. Meu dia começa em torno de 5, 5 e meia da manhã. E termina a hora que terminar. Eu durmo muito pouco, né? Então, a parte da manhã... Mas tu começa pintando, tu começa... Não, lendo. Lendo, lendo. Isso é rotina. E aí é o direito. Amanhã é o direito? Não, o direito ele começa lá pelas 11 da manhã. Eu sou muito rigoroso na agenda, né? Isso eu sou muito rigoroso. Porque como eu lido com a vida dos outros, e quem me impõe prazo é o juiz, eu não posso descuidar de agenda. Então, às 11 horas eu estou no escritório. Tem vezes que às 4 da manhã eu estou no escritório, vai depender da demanda. Mas assim, eu sou muito rigoroso. E eu sou um... Eu vou dizer de novo pra vocês e as áreas de vocês. Eu sou um sortudo. Eu tenho a Marla. A Marla é minha mulher. Minha colega advogada e quem me toca por diante organiza a minha vida. E o grilo falante dele. E o meu grilo falante. Porque a Marla organiza mesmo. Tudo. Não tem. Então é que é o seguinte, cada vez que eu tenho que falar contigo, se eu precisar mesmo falar contigo com urgência, eu ligo pra Marla. Marla. Se tu me pede uma coisa, eu te escrevo, né? Vou acionar a Marla. Então assim, a Marla é advogada, né? Minha colega é advogada. A Marla cuida muito bem do escritório. Eu sou um cara... E eu e a Marla temos duas frases que organizam a nossa vida. A primeira é... O mundo conspira a favor de quem não conspira contra ninguém. É uma boa. Então nós não perdemos tempo com isso. Não perdemos tempo mesmo. Segundo, né? Sozinhos vamos rápido. Juntos vamos muito mais longe. Então tem uma equipe toda que constrói isso. Essas obras são nossas obras. Não são minhas obras. Eu só conduzo o pincel e faço a caneta. O resto é com eles. Quem for ao Marques ver um gaúcho do Ricardo Juliani tem um livro para apoiar todas as informações. Lá na livraria do Marques ele está à venda. E na livraria Padula, ali pertinho do escritório. Que é um guri maravilhoso, corajoso para botar uma livraria nos dias de hoje. Uma livraria nos dias de hoje. Corajoso, Padula. Grande guri, um guri novo. Eu não conheço a Padula, mas deixa eu aproveitar que ele está falando da Padula. Eu não conheço a Padula. E qualquer livraria que quiser pode me pedir que eu mando livros. Não, perfeito. Eu vou até conhecer a Padula, porque a Padula me dá ideia, pelo que você está falando, assim, tipo uma bamboletra. É, essa linha. É nessa linha. Aquela coisa assim, da gente que gosta de livros, que gosta de... Chega lá e conversa sobre livros. Conversa com o cara. Recebe boas indicações. Exatamente. Ele sabe o que está vendendo. Ele não vende por televisão. Ele te abraça. É ali no caminho dos antiquários, naquele interiorzão, do interiorzão de Porto Alegre, ali perto do escritório. É um casal, é jovem, jovem. É legal, é coisa que terminou, sabe? É o rato de sebo que era, né? Exatamente. Então, é um sebo no século XXI, com gente qualificada e que tem amor, paixão pelo tema do livro. Na quinta-feira, eu estava ouvindo a Rosane de Oliveira na Gaúcha. A Rosane diz assim, eu odeio chegar na livraria e o cara diz assim, nós vamos encomendar esse livro pela internet. A senhora vem aqui buscar na terça-feira, então eu comendo eu pela internet, mas o bom da gente é exatamente o caso da Mamoletras, o caso da Padula, ou chegar numa grande com alguém que saiba o que está vendendo. Exatamente. Exatamente. Chega desse negócio. É uma pena, a minha editora, Felipe, eu conversei com eles para ver se eles estavam dispostos a fazer a edição, porque esse é o meu sexto livro, né? Eu quase mandei uns 15 pila para ele, para lá, entendeu? De tão comovido que fiquei com o relato que ele me fez sobre a crise das pequenas livrarias no Brasil. E as grandes livrarias estão com problemas enormes também. Porque terceirizaram a cultura, né? Agora, só tem uma forma de resolver isso, sabe? Nós falando aqui e vocês que estão nos ouvindo, gente. Com mais cultura. Com mais cultura, com mais leitura. Com mais cultura, mais leitura. Felipe, muito obrigado. Sucesso. Para nós. Serviço. Está no Margs, um gaúcho, Ricardo Juliani, até quando? 14 de outubro. 14 de outubro, ou seja, tem muita polêmica ao longo de setembro, com essa história do um gaúcho. O homem veio para indicar, vá lá, veja as obras do Ricardo Juliani, entique bastante. É, mas veja primeiro, né? Não faça o que estão fazendo. Se não comi, não gostei. Vai lá e olha, detesta e depois marcamos um debate. Conversei com o Ricardo Juliano e a gente fecha o programa com o Guaracia Andrade em instantes. Fique com a gente. Casa Bonita, sofisticação em todos os estilos. Participe da campanha do agasalho, governo do estado do Rio Grande do Sul. Fechando o programa, o nosso querido Guaracia Andrade e a sua participação, sempre muito especial prazer te ter aqui, meu querido amigo. É sempre um prazer participar do teu programa, Felipe, que aliás eu quero dividir com o meu telespectador. Todo lugar que eu tenho chegado na sociedade, todos comentam o sucesso do programa do Felipe Vieira e eu tenho o maior orgulho de poder fazer parte. As pessoas esperam exatamente essa parte do programa. Não é verdade. Para ver o Guaracia Andrade. O que tu achatou aqui, rapaz? Não é verdade, é ele que é o sucesso. Aliás, eu quero te dizer, eu quero abrir as nossas dicas de sociedade. Essa semana começou bastante agitada com um belíssimo coquetel no Hotel Lagueto, da Casa Cor, pra lançar o anuário Casa Cor. Aliás, eu te diria, Felipe, é o maior guia de profissionais do Rio Grande do Sul em termos de arquitetura e decoração. Quer dizer, então, a gente participou desse coquetel na segunda-feira, foi um sucesso, né? Deixa eu dizer o seguinte, é um sucesso também, boa parte do sucesso desse programa, porque a gente fica mudando aqui os cenários dentro da Casa Bonita. Hoje, de novo, aqui o nosso querido João Carlos Bento. Estamos fora do sofá da Hebe. Estamos fora do sofá, hoje estamos nas poltronas da Marlene. Porque é o seguinte, dando a real pra você, meu caro, porque aqui não tem... Como diria o seu colares com quem eu conversei a semana passada, não tem gre-gre-gre pra dizer Gregório. É verdade. Semana passada eu estava afundado no sofá, por culpa minha, o sofá é maravilhoso, tá, gente? Mas não estava uma postura boa. Até te desprivilegiou a tua forma física, né, Felipe? Não, parecia uma barriga ali, né? Porque que horror, né? Inventaram, tinha que ter feito um Photoshop ali pra te ajudar. Exatamente. Mas deixa eu te dizer assim, voltando aqui ao anuário Casa Cor. A arquitetura do Rio Grande do Sul realmente está dando um show. Deixa eu mandar um beijo aqui pra minha arquiteta predileta, Ana Paula Freitas, né? Que é uma grande figura. E é muito legal, vá a Casa Cor, né? Claro. Aliás, Felipe, até é bom a gente falar o seguinte. No ano que passou, quando a exposição foi no Petrópole Tênis Clube, a Casa Cor, teve aí a presidente nacional da Casa Cor e eu conversei com ela no programa e ela disse o seguinte, os profissionais do Rio Grande do Sul não perdem nada, nada, nada para o resto do país. Quer dizer, isso é um orgulho pra gente, né? Isso é um motivo de orgulho. Bom, no caso da Ana Paula que eu estou citando aqui, está fazendo trabalhos Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Miami, Europa, quer dizer, o pessoal está realmente buscando os arquitetos do Rio Grande do Sul pra fazer os trabalhos fora daqui. Saindo da segunda-feira e indo para a terça, né? A gente acompanhando a semana, eu até quero te cumprimentar pela belíssima entrevista que tu fizesse antes do nosso bate-papo com o Ricardo Giuliani, que está com um trabalho maravilhoso que abriu nessa terça-feira. E fez até lá uma parte da faculdade de arquitetura também, advogado e estudou arquitetura também. Cumprimentos por isso e é o sucesso do teu programa, que as pessoas me comentam, porque tu está sempre atento ao que acontece de bom. Isso abriu, essa exposição, um gaúcho, abriu no Margs, como o Felipe já falou agora há pouco, na terça-feira e vai até o dia 14 de setembro, é isso, né? Outubro. Outubro. 14 de outubro, a exposição um gaúcho do Ricardo Giuliani. Bom, tu andou pela Agas, grande expo Agas. Parabéns ao Chico Brust, da assessoria de imprensa, ao Chico Schmidt e, claro, ao Antônio César Longo, porque foi um grande evento, as passagens aí de figuras importantíssimas da política local, nacional, pensadores do Brasil, foi muito interessante o que tivemos lá na Agas. Aliás, a noite de terça-feira foi bastante corrida, porque teve três, quatro eventos e eu acompanhei os três. Eu fui no jantar de abertura de boas-vindas da Expo Agas e lá eu conversei com o prefeito Marquesan, que noivou recentemente, eu estou mostrando aí as alianças dele com a Tainá Vidal, que é a nossa querida amiga, e eu tive que fazer algumas perguntas para ele em função do que me perguntam, do que me questionam na rua quando eu faço uma entrevista com ele. As pessoas queriam saber da solução dos buracos na rua. E eu, claro, não é muito agradável fazer esse bate-papo com o prefeito, numa noite que ele está recém noivou com a Tainá, e numa festa da Agas, da Expo Agas, eu tive que fazer uma pergunta, mas ele saiu muito bem. Então vamos ver essa resposta, eu quero ver, porque afinal de contas, buraco é algo que realmente, tem gente que diz que a gente está morando na lua, de tal tamanho das crateras em Porto Alegre. Vamos ver o que o Marquesan disse para o Guaraci na terça-feira. Perfeito, para encerrarmos, deixar o senhor curtir esse evento aí com a sua noiva, a gente pode dizer, eu sou jornalista, encontro, vou a quatro eventos por noite e tenho conversado com os empresários. E eles me falam, a gente fala muito, ah, os buracos da cidade, o que o senhor diria para esse público, que sempre me questiona isso, quando eu falar com o senhor, eu fiquei no compromisso de lhe perguntar isso. A gente tem, eu se diz, peguei umas matérias de jornal de 20 anos atrás, de um vereador, não vou citar o nome, tapando o buraco também com a pá de um outro prefeito, né, há 20 anos reclamando. Isso já existia há mais tempo. E um dos grandes problemas é esse, né, Porto Alegre tem um déficit que todos os finais, todos os seis meses, finais de ano, Porto Alegre começa a atrasar fornecedores de novo, há 20 anos. E aí, evidentemente, ela atrasa o fornecedor de areia, atrasa o fornecedor de brita e nós tínhamos um planejamento para o ano passado de a gente reorganizar as contas e de fazer uma perspectiva de futuro muito melhor. Nós não conseguimos aprovar na Câmara de Vereadores as reformas. Bom, vamos esperar então que tenha essa solução financeira e econômica da Prefeitura para normalizar a situação dos fornecedores, né, agora assim, e a partir disso a gente começar realmente uma grande operação tapa-buracos na cidade, né. É verdade. Conversei também, Felipe, conversei também com o nosso querido Germano Rigotto e com a sua Cláudia que estava no evento e ele falou da expectativa de largar lá embaixo, como aconteceu, citou inclusive como exemplo o governador José Ivo Sartori, que começou com 2% e fez uma virada no final e acabou sendo eleito governador. Então, essa é a expectativa dele junto ao Henrique Meirelles, né, para ser vice-presidente da república. Ele acredita no tempo de televisão, como ele me falou aí no programa, né. É uma situação realmente, agora a eleição vai começar a esquentar cada vez mais. É. O que mais que a gente tem aí? Bom, conversei também com a presidenta da Federação, que tu conhece muito bem, a nossa querida Simone Leite. E aí eu citei que já saiu da Federação dois vice-governadores. Paulo Afonso Feijó e o... Atual Cairoli. Atual Cairoli, José Paulo Cairoli. Bom, aí eu perguntei para ela também da possibilidade de sair um outro candidato, que seria ela, né. Tivemos dois presidentes da Federação que foram vice-governadores, é isso, né. Poderíamos ter a Simone futuramente na política novamente? Poderíamos ter, a gente tem feito todo um trabalho de grande relevância, incentivando os empreendedores, a classe produtiva, trabalhadores, empresários, a ocupar espaço de decisão. No futuro, a Deus pertence, me considero jovem ainda. Muito. E posso seguir essa caminhada. E ela acabou dizendo que tem grandes possibilidades dela ir para a política, realmente. Ela já foi candidata ao Senado na eleição passada, ela foi para a Federação, existia a expectativa de que ela fosse candidata na atual eleição, ela abriu mão e estando na presidência da Federação, vai completar o ciclo dela na frente da Federação e aí, então, bom, futuro... A Deus pertence. Como ela disse, a Deus pertence. Ela disse isso. Ela disse, a Deus pertence. Bom, exatamente, também acho que é bem... Bom, para encerrar o nosso bate-papo e deixar o telespectador bem informado, abriu aí a quadragésima, no sábado, abriu a quadragésima primeira Expo Inter, que promete muito alavancar a economia do nosso estado, sabe muito bem, né? Aproveite a semana para ir à Expo Inter, né? A gente falou com o Chico Chardon aqui e é a situação de você ter realmente uma grande exposição lá em Estei. Aproveite a semana, vai ver aí o melhor do agronegócio gaúcho. E que no próximo domingo a gente vai mostrar imagens que nós vamos durante a semana acompanhar, né, Felipe, no nosso programa aí. E deixa só para encerrar também, o baile debutantes do Porto Alegre Autoclube foi um sucesso, né? Foi um sucesso, apenas 10 meninas, 10 debutantes apresentadas à sociedade, mas realmente foi um sucesso, como sempre no Country Club. Obrigado pelo espaço. Obrigado, amigo. E eu que te agradeço por nos atualizar sempre aqui. Com o Guaracinho Andrade a gente encerra o bate-papo dessa semana, mais uma vez feito aqui na Casa Bonita, com essa tela maravilhosa do nosso João Carlos Bento. Que, aliás, é um grande telespectador do teu programa, é um espectador. Maravilha, né, tons lindos de verde, preto, azul, realmente trabalho fantástico. Obrigado a você pela sua sintonia mais essa semana. Ao longo da semana, as nossas reprises no próximo domingo. Um programa inédito. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho